Música A mentoria ou mentoring é um dos processos muito importantes na construção de melhores carreiras. Mas afinal de contas o que é o mentor? Nós percebemos que muitas das vezes existe um engano, uma confusão no que seja esse papel para a nossa atividade profissional, para a nossa carreira, para a nossa vida. Então vamos pensar em algumas questões ligadas a pessoas que de alguma forma tem uma interferência positiva na nossa trajetória. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre pessoas que tiveram uma influência positiva na sua trajetória profissional. Ok? Essas pessoas, que tipo de interferência, de influência, de aporte elas trouxeram para a sua trajetória, para a sua carreira? Será que elas deram para você um apoio técnico? Ensinando, passando conhecimentos, falando um pouquinho sobre a estrutura organizacional. Que tipo de informação técnica essa pessoa passou para você? Tá certo? Então nós vamos dizer que essa pessoa deu para você um apoio técnico. Mas nós temos também para o desenvolvimento da nossa carreira, é muito importante também que a gente conte com apoio psicossocial. O que é o apoio psicossocial? Às vezes a gente está meio desanimado e precisa de um ombro para conversar, para chorar um pouquinho. Às vezes a gente precisa de uma palavra de incentivo, às vezes a gente precisa de uma dica, às vezes a gente precisa que alguém apresente a gente para uma outra pessoa. Enfim, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a ampliar a nossa rede. Tá certo? Então nós vamos chamar esse tipo de apoio de apoio psicossocial. Então pensem nas pessoas que tiveram alguma influência positiva aí na sua trajetória, na sua carreira. Essas pessoas, será que elas tiveram, deram para você um apoio técnico ou um apoio psicossocial? Conseguiram pensar? Provavelmente algumas delas, vocês vão pensando sobre essas pessoas, algumas delas aportaram para você tanto apoio técnico como apoio psicossocial. Muito bem, esse é o verdadeiro mentor. Então o mentor é aquela pessoa que compartilha valores com você, por isso você o escolhe e ele te escolhe também. Existe aí uma correspondência. O mentor, ele te dá, ele é uma referência, ele é um modelo para você, ele detém conhecimento sobre alguma área que você precisa, mas ao mesmo tempo ele se importa com você, ele te dá o apoio psicossocial, ele abre a rede de relacionamentos para você, ele te dá força nos aspectos sociais e nos aspectos psicológicos. Esse é o verdadeiro mentor. E aí